Eu vou apresentar pra você a maestrina da UMI, a que está bem preparador E o Fernando Tumibur é o nosso correpetidor O alemão de Schneider é que é o nosso produtor Ele é o gringo porreta que no Tumibur já lutou E já não tenho aqui no vídeo, tá testado e comprovado Esse é o cloro da Oséspia que só tem que amarretar O alemão de Schneider O alemão de Schneider é que é o nosso, tá testado e comprovado E também o fórum da Osépostos cresce as pessoas O alemão de Schneider é que é o seu, tá testado e comprovado Olhe, 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 olhe. Olhe, 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 olhe. Olhe, 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 olhe. Olhe, 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 olhe. Obrigado.